A única parte que eu acho que eu não mostrei pra vocês ainda É o lago congelado do Great Bear Na verdade essa água é toda Parece que é poluída, sei lá, suja E era daqui que eles tiravam a água Pra fazer parte da Da neve artificial da ilha daqui Ó, que massa Tudo congelado Ó, deixa eu mexer, vai cair tudo aqui, ó Uh! Ó, tá bom Valeu, galera